Aqui é pra abricar as portas, né? Aqui é a abricar as portas, pisa ao start Sim Agora, aqui tem na buzina Aqui tem na certa Direita, esquerda Estopa na direita, esquerda Estopa na esquerda Se vocês querem o câmbio automático, agora está automático Se vocês querem o manual Aqui abaixa E aqui só Tá bom? Aqui é o padrão, padrão está ligado já, né? Comforto? Ah, esse aqui é o padrão alto Que legal Agora está alto Quando bater o chão aqui Auto marcha Ascinto? Ascinto Ah Parece como é de carro na vida Parece como é de carro na vida Vamos assim O que é isso aqui? O turbo Ah, o turbo? Legal Legal O banco está bom assim, não? Banco está bom Pisa o freno Primeiro aqui Agora está 1 Automático Agora está Tudo automático Agora é só Desguia O frete não está... Automático Automático? É, com a chuva assim não está muito legal porque não pode acelerar mais Então, mano A gente vai brincar na vida O importante é dirigir o Ferrari É, exatamente O que é a nossa? Ah, daqui que saem os vídeos na internet Eu sei Mais ou menos quando dá uma rede de data, né? Mas quando está sem a montagem or intellectualmente é a maneira fácil, né? Dizendo É, exatamente Existenço Vai ser Ascinto 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 Eu sei que é onde ele é um barzinho São Paulo São Paulo, é São Paulo, é Primeiro da lei Caras, as talzinhas são muito bonitas aqui, né As talzinhas são muito bonitas aqui, né Nossa Nossa, deixa eu pegar Passar, tenho uma olvida aí, tá assim Não vai pisar Eu estou aqui, eu não vou ficar lá, né Vamos lá Eu estou aqui, por favor É forte Vê-te, tá muito importante na curva De novo a selena da curva Porque está aí na Prova de Fazer E o motor da Fazer E o motor da Fazer É da Itália É com o senso meu como a Fazer Vai estar, né? Fala, prova a selena Fala É Não sei, pode que tem Agora não, está chovendo Mas vamos citar o policial na frente Ah A leva do cima é que pode entrar Aqui são os direitos Sim Mas também tem o digital ali, né? É, deve estar todo digital Agora, diretor e vamos na frente Como é que é? Aqui Não tem nada Está aqui na primeira direita Está aqui na primeira direita Eu achei que fosse mais complicado de ir É, está complicado Não, complicado não Está complicado agora porque está chovendo Está aqui na frente Mas por que tudo seja Não é, estou possível Não é, estou com que está. Agora, você leva para ver o que estaATA E é que está na frente Está aqui na frente É, não é? Está, você está no sol É, não é? É, sim Por que está, não é? Não, é, não é... Vamos lá. Eu vou falar assim, parou, caro, né? Dê muito bem no volante, tá bom? Pisa. É? É aquela... É, tem o controle ligado. É, tá ligado. Muito gostoso. 100%. Esse vídeo também vai para o YouTube. Sim. Legal. Agora é a primeira também. Ele também se liga sozinho, né? Tá certo. Sim. Você faz a curva mais... Mais flechada, sim. Você tem pouco assim, não? Não, não, né? Nem parece, porque eu tenho que procurando. Parece que eu estou a 20. É mesmo. É. É. Mas o tempo assim, não tem muito. É. É. Mas o tempo assim, não tem muito. É. 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 Agora estamos a castigar. É. É. Você não está aceitando troca não, tem um carro lá no Brasil Acalmeou, HB20 com uma Ferrari Que eu não tenho dúvidas Não é Hyundai, HB20 Não tem um carro esportivo Quem sabe mais pra frente, né? Não, mas tá melhor assim Que bom carro na cartela de vocês Ah, com certeza Tem no Brasil como na Itália, tem na Punt e na Patena, não? Tem Tem, acho que só 20, só 20 pontos 20, só 20, é Então vocês vão rápido? 7 pontos É 3S acabou Ele tinha uma moto, tinha uma 600 na Kawasaki É É, por isso que eu não posso ter carro nisso Eu caia com a moto, bateu Entendeu? E bateu com a Ducati É, eu bati e não bati assim Eu caia algumas vezes com essa moto É, por isso que eu não posso ter carro nisso É, por um teste, né? É, eu tava na estrada assim A 200, 210 É, tem na curva Eu peguei a curva É, eu peguei a curva É, eu peguei a curva É, eu peguei a curva Vamos lá. É muito rápido, né? É que ela passando assim não pode dar um cheiro pra você do cano Porque se você pisa todo o cano faz assim, tá? Começa a pensar aí, é muito rápido Mas vai ser mostrado, tem que fazer essa Não, mas não dá certo Se é adessa, não dá certo Tem que estar refazendo a minha adaptação toda vez, todo ano Agora vamos mexer O turbo nem se mexeu, né? Aqui que é o tipo de direção, né? Não, aqui está, se você colocando os portos, por exemplo A suspensão está muito rígida Ah, entendo É, está para a pista É, é isso? É de não ter cassa Se vira aí, se vira nega Se vira, né? Se vira, né? Ah, o carro não funciona assim Nossa Impossibilidade É impossível É impossível Porque tem 500 ou 60 km Nós estou bem Até os pilotos, eles usam o Sport Ou eles usam o desligador Não, não é? Todos ligados Todos ligados? Meu Deus E tem muita prática É Tudo bem Tudo bem Não, não é? Não, não é? Não Mas e o pessoal? É? E o pessoal que tem a monta aí? Não, não teve como fazer quase nada, né? Não, gostou muito a estrada, a cor de arroz Aqui É, é enorme Ah, esses barros da fora Ah, legal É completo É completo Dirigiu ou não, né? Quando tem um ponto sobra, nós pode tirar a foto É legal É que não pode assinar mais porque a cruz da montanha está muito fechada Isso As novas estão muito estreitas Então Não tem que entrar Não, não tem que sair de sombra Da viva É Quer que você faça uma volta? Uma volta Não é uma volta Eu acho que vocês vão pagar uma volta Dua, né? Agora, está toda a nossa esquerda Aqui é tiratório, vamos lá frente O tempo assim não gostou muito, mas não pode fazer nada, não pode acelerar, não pode Não, mas tá dando muito gostoso pra caramba, pra mim tá ótimo As vezes que eu vi, eu nunca ia pegar um dia de sol É, é porque eu só pensei em alugar o carro agora pra vir pra cá Que é onde eu tô, lá em frente O ônibus passa só na tarde, então semana passa, acho que o ônibus só Então eu vou cair até a estação de trem do banto, vamos pegar pra cá e voltar Então aluguelo o carro, eu posso fazer o que eu quiser, vou sair de manhã e voltar pra cá Quanto é que você fica caindo aí também? Sim Agora? Sim Agora sim, vamos voltar a botar o som Exatamente Vamos sim, pode se divertir Se você não se divertir, eu sei que você tem uma hora, qual é a média hora? Já a média hora tá legal, uma hora você tem um som e tá maravilhoso É maravilhoso Agora, primeiro deleita Assim, logo de manhã Mais Agora Lindo 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 Esse é o A70, né? Sim É, esse está no estado quente, se não chove assim, está no estado 200 E você está onde? Aqui mesmo, aí então Agora o primeiro dele Agora o primeiro dele Agora o novo dele É o primeiroBeat Um V для e-t目 Umaólis Um 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 man Ah sim, se você vai vir assim, coloca 7 para nós O dia não está 1, não está 1, não está 1, não é? Primeiro 5, não quero usar mais 1, igual 5 O carro está muito difícil de dirigir e não pode ir lá mais, mas não tem o carro Agora tem que fazer o carro para fazer o dia Obrigada, então a gente vai ver bem E se você quer fazer ozinho? O que você quer fazer ozinho? Ozinho é ozinho, olha dozinho, mas não, olha dozinho Oh, olha dozinho, ozinho está lá E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.